Gosto de usar bucha no Olde? Não só pode como deve, tá? Não gosto de usar a RL, porque por ela ser muito juntinha, ela acaba tendo uma resistência maior na pele ali da hora da gente fazer o traço, então a pele acaba brigando mais com ela. Como a bucha é um pouquinho mais aberta, a gente vai passando e ela não briga tanto, não tem tanta resistência com a pele, então eu gosto muito mais de usar a bucha do que de usar a liner mais grossa, tipo usar uma 11RL, uma 13RL, não. Eu prefiro usar uma 7 ou 9 bucha e ter o mesmo resultado sem agredir tanta pele, certo?